Boa noite gente, meu nome é Hugo e eu vou falar dos tipos de ergonomia. A primeira ali é a ergonomia de correção, onde que ela atua modificando os elementos parciais da área de trabalho. Quais são eles? A iluminação, os ruídos, as dimensões e a temperatura, entendeu? A segunda ali é a ergonomia de concepção, onde que ela vai direto mudando o projeto de plano da área de trabalho. Ou seja, de máquinas, de sistema de produção, de organização de trabalho e instrumentos. Ou seja, vou dar um exemplo pequeno aqui, onde que eu sou um operador, onde que eu tenho que embalar um certo produto que está vindo na minha esteira. Mas essa esteira, ela é muito rápida. Então eu não estou conseguindo acompanhar o produto que está caindo para eu poder embalar esse produto. Então eu vou ficar pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali. Fica famoso, pega, pega, né? Quando você vê, acabou. Aí toma, não sei, gosta, mas sai assim. Aí você vai pensar se você já vai trabalhar amanhã, entendeu? É um pequeno exemplo que a gente vai dando e a gente vai tendo a noção de qual que são as coisas. E a terceira ali é a ergonomia de conscientização. É o que que é? É ensinar o trabalhador a usufruir dos seus benefícios da sua área de trabalho. Com o que? Ensinando a boa postura. Você, pô, pegando a cadeira e... Você pega a cadeira de boas maneiras, senta, tudo bonitinho. Você tem também os equipamentos adequados, como exemplo, as botoneiras, né? As botoneiras que você tem na sua área de trabalho certinho, onde você pode atuar, entendeu? Implantar aquele tempinho da pausa, né? A cada 50 minutos, né? Você para cinco, dá um esticado no esqueleto, toma uma aguinha, dá uma relaxada. E também fazer aquela elaboração da ginástica laboral, né? Da hora, antes, durante e depois das suas atividades. E a ergonomia participativa, ela é estimulada pela presença do comitê interno da ergonomia. Ou seja, o CIE, que ela é com os membros da empresa administrativa junto com os funcionários. E essa ferramenta para trabalhar junto, a administração junto com os funcionários, é o que? É a conscientização do trabalhador, entendeu? Sentar, conversar, olha só a sua postura de que você está sentado errado. Procura manter o equilíbrio e tal. E assim que a gente vai conscientizando o trabalhador, entendeu? O nosso dia a dia. Então, eu vou deixar só uma palavrinha só para vocês. Eu acho que a ergonomia, ela não está só na nossa área de trabalho, está no nosso dia a dia. Posso dar um exemplo? Dois minutinhos, se ele der essa atenção. Chama essa gatinha que está aqui, por favor. Pode chegar aqui. Olha, trabalhei pra caramba hoje. Trabalhei pra caramba hoje. Mas você não sabe como é que eu estou, eu estou até preso, estou cansado que eu estou. Você faz um favor pra mim? Você pega aquela caixa ali, por favor, pra mim? E coloca aqui? Por favor? Coloca ela aqui, por favor? Agora, gente, todo mundo analisou. Você acha a postura que ela pegou a caixa, seu correto? Pode responder. Então, agora eu vou ensinar a posse. Olha, Rodrigo. Repete a posição pra ela. O pessoal vai entender o que ela fez de errado. Entendeu? Entendeu? Por que? Se ela não abaixar os joelhos, a coluna dela vai se furfar. E o correto é ela abaixar o corpo inteiro, manter a coluna reta e levantar. Entendeu? Aplausos. 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 Aplausos.